Em um vídeo anterior, falamos sobre 12 plantas que são fáceis de serem cultivadas dentro de casa. E nesse vídeo de hoje, irei falar não 12, sim 17 espécies de fácil cultivo para jardins. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. Já gostou do tema? Então deixa um curtir. Ah, e se você ainda não viu esse vídeo de 12 plantas de fácil cultivo para dentro de casa, o card vai estar aqui, ok? Os jardins apresentam muitas variações conforme o tamanho. Alguns são muito grandes, são de espaços urbanos, outros são menores e espaços residenciais. Como também temos muita variação em clima, região, tipo de solo, luminosidade. Assim, temos muitas espécies que vão ser fáceis de serem cultivadas em uma determinada região e outras que vão ser mais fáceis de ser cultivadas em outra região. E eu escolhi hoje 17 plantas que vão ser de fácil cultivo, em relação principalmente à região, se adapta a regiões variadas, quanto ao clima e tipo de solo. Então, sem mais delongas, já vamos começar com a nossa lista. E as primeiras selecionadas são plantas floríferas. Olha que lindo! A primeira planta é a Lantana Camará. Fala se não é fácil de ser encontrada nos jardins da sua região. Essa planta é de flores multicoloridas, que formam maciços, lindos, volumosos. Ela é mais arbustiva e aceita muito bem a poda. Tem diversas colorações e atrai abelhas, borboletas e beija-flores. E essa planta fica linda em jardins a sol pleno, fazendo sebes, cercas vivas, grandes maciços, como também pode ser cultivada em vasos. A segunda planta é o Lírio do Dia, ou chamado também de Lírio São José. Uma planta comum de se ver até em praças. Fazem forrações lindas com flores, que duram realmente só um dia. Mas ela está sempre florindo. Cai uma, nasce outra. A variedade mais comum é essa de flores amarelas. Mas existem diversas outras variedades de tonalidades bem diferentes, como é o caso das alaranjadas, avermelhadas, podendo ser simples ou dobradas. E uma dica muito legal para essa espécie, para dar uma incentivada na floração, é de vez em quando, a cada dois anos, fazer uma poda radical, afofar o canteiro e colocar um pouco de adubo rico em fósforo para incentivar a floração. Ela também é de sol pleno. A terceira planta é a Moreia, a Dietes Bicolor. Uma planta comum, tanto em jardins residenciais quanto em jardins urbanos. cria tufos bonitos, semelhante a capins, com essa flor que lembra as íris. E, na verdade, ela é da família das íris. Existem algumas espécies. A mais comum é a Bicolor, que é essa de floração meio creme, meio amarelada. Mas existe também a Moreia iridioides, a Dietes iridioides, que é uma planta linda de flores brancas. A mais comum floresce ao longo do ano e fica linda criando sol maciço no meio do jardim, como também fazendo renques, que são plantas enfileiradas. A quarta espécie é o Impacens ou Sampatens. E aí a gente vai ter duas variações. São plantas que se adaptam de norte a sul do Brasil. E tem a espécie que adapta a meia sombra, que é o Impacens, e a espécie que se adapta bem ao sol, que é o Sampatens, que é uma híbrida dessa Impacens. A única observação, apesar de elas se adaptarem aos climas variados e tipos de solo, é que elas gostam de água frequente. Então, a gente mantendo regas frequentes e generosas, você vai ter lindos maciços dessas incríveis plantas floríferas. E a quantidade de flor e a coloração são bem variadas. Branca, rosa, vermelha, laranjada, e ficam lindas durante anos floridas. Em geral, a cada dois ou três anos, é interessante a gente fazer o replantio. Mas elas ficam lindas o ano todo. Bom, já falei bastante sobre flores. E agora eu vou falar sobre as plantas mais rasteiras, aquelas que fazem as forrações dos jardins. E a campeã e de fácil cultivo que a gente tem é a grama amendoim. Ela tem esse nome popular, pois ela realmente faz em tapetes verdes intensos, de folhagens arredondadas. E quando está sendo cultivada no sol pleno, dá até flores amareladas. Mas elas não pertencem à família das graminhas. Elas também não vão tolerar pisoteio constante, como é o caso das outras gramas comuns. Mas é de muito fácil cultivo e manutenção, pois ela não exige que fique sendo cortada, como acontece com as gramas comuns. E ela além de se adaptar muito bem e facilmente nos diversos climas e regiões do Brasil, a grama amendoim é de baixa manutenção. E ela pode ser cultivada tanto a meia sombra, quanto ao sol pleno. E a rega pode ser moderada. É uma planta que cresce, desenvolve e cobre muito bem os espaços jardinados. O que você vai precisar de fazer é de vez em quando controlar seu desenvolvimento, pois ela é danadinha, ela se espalha bastante no jardim. A sexta espécie é a barba de serpente, ou liriópis. Outra planta de facílimo cultivo, se adapta muito bem a ambientes variados e fica linda para criar maciços, às vezes contrastes no jardim, porque ela tem uma folhagem variegata. Tem a versão verde também, mas a mais cultivada é a variegata. E ela também fica muito bonita para criar bordaduras de canteiros e caminhos. Olha, contornando todo o espaço do caminho. Além dela dar esse acabamento, ela deixa muito ornamental o jardim. E uma vez que você compra essa planta, ela se reproduz com muita facilidade. Basta a gente tirar a tolceira do solo, desmembrar, que você vai ter muitas mudas por muito tempo e criar diversos maciços desta planta. Não só em jardins ensolarados, quanto em jardins à meia sombra e até mesmo canteiros e jardineiras. A sétima espécie é uma para dar contraste no jardim. E já foi largamente utilizada anteriormente. É a tracoeraba roxa. Você já viu essa planta nas calçadas, nos jardins públicos da sua cidade? Uma plantinha muito fácil de cultivo. Tem a folha bem arrocheada, com uma florzinha delicada lilás, que cria contrastes belíssimos com os diversos tons de verde do jardim. Se adapta muito bem aos tipos de solo, às regiões variadas, quanto também às luminosidades de meia sombra ou sol pleno. Lembrando, quanto mais luz, mais ela vai ficar colorida. A oitava planta é o Asparagus rabo-de-raposa. Uma planta que cria, sim, uma forração mais volumosa. E ela pode ser cultivada tanto em maciços, quanto também em destaque em jardins menores. Olha que planta escultural, olha que lindo contraste que ela dá com o efeito da pedra no fundo. Criando essa renque, que é esse sistema de colocar as plantas enfileiradas à frente de muros e paredes, ela fica bonita também em vasos, sozinha, em pequenos grupos, ou para formar um maciço, bem texturizado, bem ornamental. Os Asparagus, de uma maneira geral, são de fácil cultivo, e eu escolhi essa por ser muito ornamental. A nona planta foi uma sugestão do vídeo anterior. As pessoas me falaram assim, Lúcia, a Colhos é de fácil cultivo. Sim, ela é linda e de fácil cultivo. E se adapta tanto em vasos, quanto em jardins grandes, ensolarados. É uma planta também que cria contraste pelo desenho, pela textura e quantidade de cor que ela tem na folha. Ela também é tipo da Maria Sem Vergonha, do Impasses, que precisa de água frequente, mas se adapta tanto à meia sombra, quanto ao sol. E quando fica bonita, adaptada, ela cresce, fica linda e cria um jardim multicolorido. E a décima planta também foi sugestão dos seguidores. É a Clúzia, que está aqui atrás de mim. E é uma planta linda brasileira, que tem diversas funções. Além de se adaptar bem aos climas brasileiros, solo, ela também tem uma facilidade na adaptação da luminosidade, a meia sombra ou sol pleno, quando também aceita muito bem a poda. Então você pode deixá-la baixinha, arredondada, grande, formando uma cerca. E ainda existe a versão variegata. Olha essa minha, olha que desenho que ela tem na folhagem. Às vezes colocando uma do lado da outra, cria um contraste belíssimo na composição. Tem gente que confunde ela com a Jade, mas ela não é Jade não. Ela tem uma folha meio suculenta, meio dura, meio serosa, mas ela é uma planta bem diferente. Ela pode chegar a mais de 3 metros de altura. E suas folhas são bem maiores do que a da Jade, ok? Ah, já fiz um vídeo que eu comparei essas plantas. E vamos deixar o card aqui também, pois eu acho que você ficou curioso para ver as duas sendo comparadas. E eu até coloco, inclusive, o bálsamo, que é uma outra planta que parece a Jade, para fazer essa comparação. Então, assista! A décima primeira planta é outra que é largamente cultivada. A Pingo de Ouro. Uma planta que já foi muito usada para fazer contornos de caminho. Todo jardim tinha essa planta. Ela tem uma folhagem dourada. Por que todo jardim tinha? Porque ela é de fácil cultivo, fica linda formando contraste, e aceita muito bem a poda. E uma dica legal é você cultivá-la em um local bem solarado, para ficar bem com a folhagem amarelada, que deixa um contraste belíssimo na planta. Além da forma tradicional, que é de contornar os canteiros e caminhos, você também pode colocar a frente de muro, criar volumes, olha que linda essa poda, meio arredondada, ou deixá-la crescer livremente. É uma planta arbustiva que pode chegar a dois metros de altura. E quando não podada, costuma florescer com florzinhas azuladas, e dar frutinhos dourados, o que dá o nome de Pingo de Ouro a ela também. Não só pela coloração da folha, e sim pelos frutos dourados, que parecem gotinhas de ouro. E por isso que ela tem esse nome popular, Pingo de Ouro. A décima segunda planta é um grupo de plantas que eu poderia encaixar, são as agaves. A agave atenuata é uma das mais cultivadas nos jardins. Ela não tem espinhos, então dá para colocar em situações variadas, perto de caminho. Ela cria um efeito belíssimo, uma roseta, um tom verde jade, muito bonita. Se multiplica facilmente, criando brotos em volta da planta mãe. Pode nascer, às vezes, um tronquinho, um caule, e ela se alongar um pouquinho. Porém, como toda agave, quando ela floresce, isso vai ser alguns anos depois que você colocou no jardim, ela vai morrer. Ela tem uma única floração, mas em compensação, quantidade de mudas, sementes e filhos que ela dá, você vai ter agaves para dar e vender. Além da atenuata, também é uma muito comum no jardim, é a agave americana, que é essa verde e branca, linda roseta. Mas essa já tem espinhos, você tem que tomar cuidado com o contato das pessoas, então evite de colocar perto da circulação de pessoas, ok? E as agaves apreciam mais terrenos arenosos, sol pleno e fica cada vez mais bonita, criam rosetas belíssimas. Agora vamos falar sobre as espécies mais altas, que criam centros de interesses ou pontos focais nos jardins. E para começar, a iuca, que é uma planta linda, que pode se ramificar, que pode ficar alta, além da folhagem bem lanceolada, dura e rígida, ela também chega a florescer, e a inflorescência dela é muito vistosa também. São cachos grandes, brancos, que dão acima da folhagem. Planta de fácil adaptação aos diversos climas, regiões e solo, e também se adapta às vezes uma parte só de sol por dia, como também o sol dia todo, e até mesmo em regiões quentes. Como citei, ela se ramifica, e para isso você tem que fazer podas, e ela fica uma tolceira bonita, bem vistosa, escultural. A décima quarta planta é a cheflera, uma planta que é da casa da vovó, fala a verdade, você já deve ter visto lá. E é uma planta de fácil cultivo, elas são lindas, de folhas digitadas, e você pode tanto criar ela livremente, como se fosse uma arvoreta, quanto podar. E a forma que ela está sendo cultivada, hoje em dia, nos jardins, é como cercas vivas. Olha que linda sugestão, fácil cultivo, meia sombra, ou sol pleno. Existe a versão variegata, e você ainda pode cultivá-la em vasos. E tem uma folhagem muito ornamental. Uma curiosidade sobre ela, é que ela produz uns frutinhos, que atrai muitos sabiás. Vou citar agora, duas espécies, que são palmeiras, fáceis de serem encontradas nos jardins, e de fácil adaptação. A décima quinta, é a palmeira fênix, ou camareira de jardim. O nome popular dela, já induz que ela é muito visível, e usada nos jardins. Em jardins menores, elas são centros de interesse, às vezes a planta mais alta, em destaque nesse jardim. Ela tem um tronco, uma estipe muito fibrosa, dá até para colocar plantas epífitas, orquídeas amarradas nela. Uma folhagem linda, delicada, em forma de pena. Você pode cultivá-la sozinha, em grupos, e em jardins maiores, formando belos maciços. Fica muito graciosa. Normalmente, ela tem esse caule único, mas existem produtores, que cultivam, ou produzem essas plantas, aos pares, ou trios. E você já vai ter, três ou duas mudas, na mesma planta. A décima sexta, está atrás de mim, a areca bambu, que tem diversas funções, no jardim também. E ela pode ser cultivada, formando tolceiras, onde a gente não limpa, essa parte de baixo, e fica muito bonita. Principalmente, quando eu quero volume, no jardim. o quanto eu posso limpar, e deixar só os caules, que lembram bambu. E o que dá o nome, a planta areca bambu, por causa desses caules, bem demarcados. Pode ser cultivada, em vasos, em meia sombra, como destaque no jardim, e até como cerca viva. Já fiz uma cerca viva, tropical com ela, na entrada de uma garagem, que ficou belíssima composição. Essa planta, pode ultrapassar, a dez metros de altura, na sua fase adulta, mas você pode ir cortando, os caules também, deixando ela mais compacta. E para fechar, nossa lista de hoje, já chegamos à décima sétima, eu escolhi uma trepadeira. Vai que você está precisando, de colocar uma planta, numa cerca, ou mesmo numa pérgola. E a tumberja azul, a tumberja glandiflora, é a que mais se adapta, aos diversos climas brasileiros. Cresce rápido, tem uma florada linda, em tons azulados, lilases, e se desenvolve muito bem, pérgolas, cercas, alambrados, treliças e caramanchões. Ela pode ser cultivada, não só no solo, como também em vasos, mas para isso, para ela preencher bem o espaço, e crescer em volume, é importante que esse vaso, seja pelo menos, com 60 centímetros de boca e altura. Enfim, existem diversas plantas, que eu posso sair citando, que se adaptam bem aos jardins. Inclusive, eu posso vir com uma, que se adapta muito bem, aqui na minha região, que é a azaleia, mas às vezes, ela não vai se adaptar, na região nordeste, uma região muito quente. Aqui na minha região, ela fica em jardim, sem irrigação, no sol o dia todo, em solos pobríssimos, e elas estão lindas, mas nem sempre é assim. E se você tiver, alguma planta, que está fora da minha lista aqui, mas que seja, de fácil cultivo, na sua região, deixe seu comentário, sugira essa planta, indicando o nome da espécie, e a região, que ela se adapta bem. Isso pode ajudar, uma outra pessoa, que está assistindo o vídeo, a escolher a planta para o jardim. Compartilhe essa informação. E aí, gostou da nossa lista, de 17 plantas, de fácil cultivo, para jardins? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte, curta o vídeo, compartilhe ele com seus amigos, visite as outras, redes sociais do canal, inclusive, visite o nosso site, os endereços, estão aqui abaixo. É novo aqui no canal? Seja bem-vindo, se inscreva, e ative o sininho, para ser notificado, de todos os vídeos postados. Muito obrigada por assistir, e até a próxima! E até a próxima! Amém.